Você já deve saber que o Rainbow Friends possui muitos mistérios que ainda não conseguimos desvendar. E pelo menos, até chegar o capítulo 2, essas nossas dúvidas vão continuar. Mas eu consegui descobrir os segredos bem escondidos que você não percebeu enquanto jogava o Rainbow Friends. Então, é pra isso que eu vim hoje. Vou mostrar os 17 segredos que você não percebeu no Rainbow Friends. Antes da gente começar, levanta seu dedo indicador e coloca ele em cima do like aqui embaixo. E assista o vídeo até o final pra conferir tudo. Vamos para as curiosidades. A primeira curiosidade é que Rainbow Friends foi criado em 24 de novembro de 2021. Mas que levou alguns meses pra chegar a fama. E ele conseguiu um feito de ser acessado por todo mundo. Recebendo mais de 250 milhões de visualizações e tendo várias milhares de jogadores ativos dia a dia com uma descrição bem simples que dizia Era um suposto jogo que seria uma viagem normal. Mas os amigos do Rainbow Friends querem jogar mesmo assim. O engraçado é que o final é um pouco agressivo. Parece que o Rainbow Friends era um desenho animado. Que era chamado de Rainbow Funtime Friends. Porque em várias partes do jogo vemos monstros animados. Com essa evidência também vemos os monstros do jogo correndo atrás de você pra matá-lo. Ele possui uma temática muito relacionada a crianças. Por conta da excursão de escolas com crianças. E também parece que provavelmente eles devem ser muito popular entre elas. O interessante no jogo é que por trás da escola tem alguns elementos bastante estranhos. Que na verdade são alguns easter eggs do criador do Rainbow Friends. Apesar do jogo estar sob o nome de Fragment Games. Roy Stanford está principalmente por trás dele. Que também criou um jogo que é também muito famoso no Roblox. Chamado Spider. O que explica porque tem uma aranha com a cabeça de um mago. Que parece como a cabeça de seu avatar no jogo. Esse jogo infelizmente foi esquecido pelo dono. E não recebe atualizações há pelo menos 5 meses. Logo na entrada do mapa do jogo Rainbow Friends. Vemos uma placa com o nome Hemlock Woods. Esse nome se você for traduzir terá o nome de Madeira de Cicuta. Uma erva que cresce em lugares vagos e estradas. Talvez essa erva pode ser uma flor muito importante no jogo. Tudo isso pode ser explicado no capítulo 2. O Rainbow Friends é um jogo de terror clássico para crianças. Tanto que literalmente os jogadores são crianças de uma escola que fazem uma excursão. Muito parecido com alguns que temos por aqui mesmo no Roblox. O Pop Playtime. O jogo que encontramos Blue pode ser um dos principais personagens da história. A curiosidade é que em alguns cartazes espalhados pelo mapa do jogo. O vemos com um olho e boca normal. Enquanto dentro do jogo vemos que sua aparência mudou muito. Porque sua boca fica aberta e ele ainda perde um olho que foi substituído por um botão. Indicando que o Blue sofria de maus tratos a ponto de perder um olho. E provavelmente tenha sido ele mesmo que substituiu o olho por um botão para consertar o olho perdido. A excursão escolar estava indo para Old World ou Mundo Estranho em português. Mas como sabemos que alguém mudou o lugar onde eles chegaram, esse lugar não é tão longe do parque. No palco encontramos um par de monitores que parecem ser de um computador antigo. Destacando que as letras que mais parecem são o que pode explicar que esse local é uma parte antiga do atual Old World. Como você já deve ter percebido, o Rainbow Friends é bem semelhante a vários jogos de terror famosos. Como o clássico Five Nights at Freddy's. Onde a mecânica é que você tem que ficar no local por pelo menos 5 noites. Menos no jogo novo recente do Sacred Bridge. Dessa forma o Rainbow Friends nos fazem passar também por 5 noites de terror. Embora aqui não nos deixem voltar para casa e voltar sozinho a noite. Mas vamos passar o dia em um quarto seguro que é sempre observado por uma câmera. Pelo que parece, os monstros do Rainbow Friends nem sempre foram assassinos. Em um dos quadros do teatro, que é onde se passa o jogo, podemos ver uma foto do Blue com dois olhos, com uma expressão bem feliz e do lado de uma criança. Com uma data 1991 e com o título de Primeiro Amigo de Blue. Então, seguindo essa lógica, podemos pensar que o comportamento agressivo de Blue foi provavelmente depois que ele perdeu o seu olho. Também na entrada do mapa, vemos um formato de círculo com números de 1 a 5 e de cores diferentes. O número 1 da cor azul representa o Blue. O número 2 da cor laranja representa o Orange. O número 3 da cor verde representa o Green. O número 4 da cor roxa representa o Purple. E esse número 5 tem a cor lilás, um pouco parecido com o rosa, que também temos em outros lugares espalhados pelo mapa. Como vocês estão vendo aí nas imagens, pode ser que o próximo monstro do jogo seja o monstro rosa, que vazou na última semana pela internet. Será mesmo que ele já vai ser o próximo monstro pro capítulo 2? É possível encontrar um easter egg bastante peculiar na parte mais baixa das instalações do lugar de onde vem o monstro Green, na noite 2. Podemos encontrar uma serra que não deixa que a gente avance, mas conseguimos ver o que tem ali. É um Among Us. Isso mesmo, gente. Não sabemos se ele vai ser usado ou vai ser apenas um easter egg de referência mesmo. Na zona da fábrica, podemos ver alguns caminhos que estão fechados com tábuas pra impedir o acesso. Um deles tem a frase No Escape, escrita, enquanto o outro você pode ver uma série de estruturas verdes. Isso pode ser que era uma fila pra encontrar no local e as tábuas que foram colocadas lá era a saída principal. No local onde vemos uma maquete do mapa do jogo, podemos encontrar uma espécie de cápsula metálica. E na parede, vemos palavras escritas nas cores do arco-íris. Está escrita uma frase que diz que este é o lugar onde realmente nós fomos criados. Com um desenho bastante semelhante à cápsula ali perto. Esse pode ser o local onde os monstros do Rainbow Friends foram criados. Nessa parte do jogo, vemos todas as cores do arco-íris, que é basicamente a cor da marca do jogo. Já que o nome é Rainbow, que tem a tradução de arco-íris no português. Já que o nome é Rainbow e os monstros que também fazem parte dessa cor. Como eu já falei antes, temos a cor lilás, que é meio rosa. E é referência ao monstro rosa, que já foi divulgado e é oficial do novo monstro do Rainbow Friends. Outra cor que faz parte do arco-íris e tem nessa parte aqui do jogo, é a cor amarela. Provavelmente também está fazendo referência ao outro monstro que também já foi confirmado para o capítulo 2. Que é esse monstro que você está vendo agora na tela. Ele parece um pato e também parece com uma tique de Five Nights at Freddy's. Assim confirmando o monstro amarelo do Rainbow Friends. Nas profundezas das instalações desses amigos, encontramos um aviso bem misterioso. Nesse cartaz podemos ver o Blue e um aviso para não levar mais comida para ele. O que poderia ser o que eles limitavam a comida para o Blue para não quebrar sua dieta. Porque se ultrapassasse da quantidade de comida certa, ele poderia começar a comer pessoas. Pelo que vemos nesse jogo, provavelmente ele quebrou sua dieta já faz um tempo. Podemos ver que os monstros do Rainbow Friends são conhecidos por ter muitos dentes e bem afiados para que não seja muito difícil mastigar suas vítimas. Mas parece que o Blue não tem dentes. Mesmo ele não tendo, assim como a Mom Long Legs do Pop Playtime, ele ainda pode matar qualquer um. O Blue ainda continua sendo um dos mais aterrorizantes do jogo. Para aqueles que já terminaram o jogo, vai saber que quem está por trás de tudo o que aconteceu no Rainbow Friends é esse personagem aí da cor vermelha. Apesar que ele parece um monstro, ele ainda tem um corpo igual a de humano normal. Ele veste um casaco de cientista e a única coisa estranha e diferente nele é a sua grande cabeça vermelha. E já que ele conseguiu criar e pensar em todo esse plano maligno, provavelmente ele é o monstro mais inteligente de todos. Bom gente, se você quer parte 2 desse vídeo sobre as curiosidades do Rainbow Friends, já comenta agora mesmo aqui embaixo que eu vou fazer em breve aqui para o canal. Aproveita e assiste esse vídeo de Rainbow Friends que eu já fiz aqui. E também tem uma playlist que você pode maratonar os vídeos do canal. Bom, eu vou ficando por aqui. Um beijo para todos vocês. Foi isso e fui!